Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Eu vim da roça mas vim ser na vida e não tô bem, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós tá o plato, foguete e mete o pé Só não se apega que nós tá o plato, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade Pela roça na vinha, 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 vinha Oça com o botão Oça com o botão Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer! Eu vim na roça, mas pensei na vida e não só pé Em trezeira com o outro do meu lado pra ver o que é Só se apega que nós só o plato, foguete e mete o pé Só se apega que nós só o plato, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade Pela roça da minha, 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 minha Pela roça da minha, 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 minha Pela roça da minha, 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 minha Por favor, 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 Tchau 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 Tchau